Gente, o CTRL SHOT tá de volta. Então, se você acompanha o canal, já sabe o que é, corre, já garante o seu. Pra quem não sabe, o CTRL SHOT é esse aqui, ó. Ele é simplesmente o melhor acessório que existe pra controle. No caso, você coloca ele aqui embaixo do analógico e ele vai deixar o seu analógico mais duro. E, cara, isso vai facilitar muito a mira. Você vai conseguir aumentar a sua sensibilidade, melhorar a sua movimentação e manter uma precisão muito boa. Então vai, já garante o seu, porque tá esgotando bem rápido, beleza? Então é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Mano, finalmente chegou o lançamento do Cold War. Eu fiz uma livezinha hoje, das 5 da manhã até as 11h45, 11h50, sei lá. E eu gostaria de conversar algumas coisas aqui com vocês, certo? Primeiro, peguei o gold na 19h11, certo? Cês não têm noção o tanto que eu sofri pra pegar esse gold. Eu vou iniciar uma partida aqui pra mostrar pra vocês. Não cheguei a jogar de sniper ainda. A única arma que eu usei foi a pistola, a 19h11. Então bora pra partidinha e eu vou contar mais pra vocês lá, beleza? Então, gente. Olha só. Essa aqui é a 19h11 gold. Não é um gold que chama tanta atenção assim, mas... Eu gostei. Eu acho que, tipo assim... Pelo fato de ser uma pistola, ele acaba não sendo aquela coisa mais maravilhosa do mundo. Só que... Tá bem bonito, véi. Sinceramente, tá bem bonito o gold. Eu queria falar um pouco mais sobre esse gold e um pouco mais sobre como vai funcionar essas camuflagens aqui no canal. Porque, como vocês sabem, eu sou o doidão das camuflagens. Durante três anos seguidos, eu fui o primeiro do Brasil a pegar as camuflagens gold. Pegar todas as camuflagens, entendeu? Eu fui o primeiro a liberar a camuflagem secreta. Eu fui o primeiro no WW2, no BO4 e no Modern Warfare, certo? E isso era meio que uma tradição aqui do canal. Mas... Esse ano, infelizmente... Eu vou ter que quebrar a tradição. Porque... Eu não tenho tempo mais de dedicar isso tudo pra poder ficar jogando assim, infinito e ser o primeiro, saca? Eu não consigo tirar vários dias pra ficar só jogando e tudo mais. Porque eu tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho outros deveres também, saca? Então, esse ano não vai ter como eu fazer isso. E eu dou graças a Deus que não tem como eu fazer isso esse ano. Porque esse ano é a gold mais difícil de todos os codes. Não é mais difícil, difícil assim... De ser difícil as challenges. Mas de ser demorado, mano. Essa pistola aqui, eu demorei seis horas e meia. Seis horas e quarenta, mais especificamente. Seis horas e quarenta pra pegar a gold em uma pistola. Uma pistola. Vocês tem noção o que que é isso? Eu não sei se vocês tem noção o que é isso. Nos outros codes, tinha pistola que eu pegava em uma hora e meia. Tinha pistola que eu pegava em duas. As pistolas sempre foram a classe mais fácil, mais rápido de pegar. Porque são menos challenges do que as outras, certo? Então, tipo assim... Eu demorei quase sete horas pra pegar a gold em uma arma. Imagina uma assalte. Meu amigo, imagina uma assalte, velho. O mobilete, ele tava jogando comigo hoje. Ele jogou durante cinco horas de AK. E tá erradando, ó. Tá erradando assim, ó. Que nem louco, mano. Ele chegou no nível trinta e dois com AK. O nível máximo dela é cinquenta e poucos. Então, tipo assim... Eu chuto que as assaltes vão ser de dez horas pra mais. Pra você dourar um assalte. E, tipo assim... Não é dez horas só jogando, não. É dez horas destruindo. É dez horas jogando bem, saca? Jogando bem pra caralho. Matando todo mundo. Fazendo challenge. O pano. Então, tipo assim... Esse ano... É o ano mais demorado. Com toda certeza. Pra pegar a gold. E isso... É por causa de algumas coisas, certo? O principal defeito que eu vejo... O principal fator... Que faz demorar desse tanto... Não são as challenges. Porque as challenges... Elas não são difíceis. As challenges é tipo assim... Tem duas challenges que são as mais difíceis. O resto é super de boa. Uma challenge... Você tem que matar um cara no Red Glitch. Então, digamos que o cara tá atrás daquele barril lá, ó. Você tem que matar o cara... Só a cabecita lá, ó. Essa é uma das challenges que foi chata de fazer. Outra challenge chatinha... Foi matar cinco sem morrer. Entendeu? Você tem que pegar um sanguinário. Essa challenge do sanguinário também foi um pouquinho chatinha. Mas tipo assim... As challenges em si... Elas não são difíceis. Elas não são complicadas de fazer. O que ferra mesmo... É que pra você começar a challenge... Você tem que ter um certo nível. Então tipo assim... Pra eu começar... Vou dar um exemplo. Que não tá certo. Mas pra eu começar essa challenge do Red Glitch... Eu tenho que tá nível 30, por exemplo. Então, até eu pegar o nível 30... Eu não vou conseguir fazer essa challenge. E demora muito pra upar de nível. Demora muito. Tipo, absurdamente. Esse é o código que mais demora pra upar de nível, véi. Ou... Demora... Mano, eu não sei nem falar o tanto que demora pra upar de nível. Vocês não tem noção. Então... É... A camuflagem não tá difícil de pegar. Ela só tá extremamente demorada. Tá muito, muito demorada mesmo. A ideia que eu tenho de fazer... Conteúdo... Vai ser trazer os vídeos mostrando a camuflagem. Igual eu tô fazendo aqui, ó. E eu vou trazer gameplays também. De quando eu tiver pegando. Entendeu? Por exemplo... Eu tava jogando com essa pistolinha aqui. Esse vai ser o vídeo de amanhã, no caso. Tava jogando com essa pistolinha aqui. 100% putaço. Tentando pegar... 5 kills sem morrer, saca? E aí eu consegui uma partida muito foda. Então essa partida eu vou tá postando. E aí... Todo dia... Eu vou fazer esse estilo de vídeo. Que vai ser mostrando a camuflagem. Nesse vídeo mostrando a camuflagem. Eu vou... Dar dicas pra pegar. Certo? Vou dar dicas pra você. E eu vou trazer também as gameplays. Entendeu? Então é basicamente assim que vai funcionar. Cara... Dicas. Tá. Dicas de... De como pegar essa bagaça. Pistolinha. Você tem que jogar modo hardcore. Essa pistola tá muito forte. Até no core ela tá muito boa. Mas querendo ou não... No hardcore é muito OP. Você sai correndo com a pistola na mão. Você mata o cara com um tiro, velho. Então tipo assim... É uma arma com uma mobilidade altíssima. E... É uma das classes mais fortes no hardcore. É a pistolinha. Então eu recomendo muito vocês jogarem hardcore. Joga só modo de objetivo. Certo? Não joga TDM. Hardcore é horrível o TDM. Joga só domination. E talvez um... Um baixa confirmada. Talvez. Porque algumas partidas foram muito zoadas de baixa confirmada. Eu acho que o melhor mesmo é vocês jogarem só domination. E cara... Fica atento ao seu... Seu arredor. Certo? Esse jogo... Apesar dele ser arcade... A gameplay não tem nada de arcade. Eu tava brincando na live que tipo assim... A gente tá jogando CS Rainbow Six aqui, velho. Você não pode sair correndo que nem um louco pelo mapa. Tá tendo muito camper. E tá tendo muito tryhard. Tipo muito, muito, muito mesmo. Esse é um outro fator que fez a camuflagem demorar bastante, tá? São os campers e os tryhards. O skill based tá muito mais forte que no MW. A primeira partida que eu joguei foi assim uma coisa... Eu fiquei impressionado. Eu não consegui fazer nada na partida. Eu tava só tomando assim de tudo que é lado possível e eu não consegui fazer nada, saca? Então assim, o skill based, ele tá atorando, galera. Tá atorando. E aí vocês tem que ser muito esperto, velho. Vocês tem que pegar pixel, ó. Vocês tem que andar mais agachado. Anda agachado. Sempre cobre os pixels assim, ó. Antes de você passar, ó. Se tem um lugar que você acha que vai ter gente na porta, já anda pré-mirado. Entendeu? Tenta fazer essas paradas. Que vocês vão ver que vai ficar mais fácil de pegar o gold, certo? Acho que não precisava demorar desse tanto, não. Acho que foi um exagero. Por um lado pode ser bom. Que vai me dar mais conteúdo pra fazer. Por outro não é tão bom. Porque eu vou estressar pra um caralho. Então assim, eu não sei, realmente. Essa partida aqui eu tô moscando, tô conversando, tô nem aí. Tô só correndo aqui, morrendo. E é isso aí. Eu vou trazer umas partidas massas que eu peguei com essa pistolinha aqui. Teve duas partidas daorinha. Uma eu quase peguei nuke. E a outra eu peguei mais de 70 kills. Então vocês vão dar uma olhada aí. Mas gente, esse era o vídeo de hoje. Era pra falar sobre o gold. Tá muito complicado o gold, certo? Algumas armas vão ser mais fáceis do que as outras. Não vão ser todas as armas que vão demorar desse tanto. Eu acho que as subs, elas estão mais fáceis. Você tem que focar primeiro em upar a arma. E aí você vai fazendo as challenges equivalentes, entendeu? Então tipo, você começa na primeira challenge. Você vê que você liberou a segunda. Aí você vai pra segunda e vai tentando upar. Aí beleza, liberou a terceira, vai pra terceira. E aí você vai fazendo, entendeu? Esse code aqui não vai ter aqueles esquemas que tinha nos outros. De você pegar a camuflagem mais rápido. Porque no MW, por exemplo, eu fazia várias challenges de uma vez. Eu fazia hipfire junto com agachado. Esse code aqui não tem como você fazer várias de uma vez. Porque realmente você não libera mais de uma vez. Você libera muito demorado as challenges, saca? Então assim, tá complicado. Tá complicado, tá? Eu gostei do gold. Eu gostei das camuflagens. Eu vou trazer a diamante e a darkmera quando eu pegar. Eu vou só mostrar pra vocês aqui como é que tá as outras camuflagens. Porque a gente tem umas camuflagens bem legais, ó. Pelo menos eu tô curtindo pra caramba as camuflagens. Tem a gold, tá? Eu acho que deve ficar boa em algumas armas. A sniper, por exemplo, acho que vai ficar boa. A gente tem a diamante de volta. Eu curti bastante essa diamante. Me lembrou muito a diamante do BO2. Eu gostei também que ela tem esses detalhes pintados, ó. Que as outras não tem, tá? A diamante é a única que pinta os acessórios aí, tudo. E a gente tem a Dark Matter Ultra. Que tem muita gente que não curtiu. Eu particularmente gostei. Eu acho que podia ser melhor, com certeza. Eu espero que eles deem um update aí pra ela ficar mais chamativa, assim. Mas eu gostei dessa camuflagem. E a gente não tem só essas camuflagens. A gente tem também as camuflagens de zumbi. Que, diga-se de passagem, são muito melhores. Menos a gold. A gold de zumbi é meio zoada. Essa é uma gold como se fosse uma pele de cobra, né? Como eu tô com as texturas baixas, vai ficar zoado pra caralho aí. Então, foda-se. É isso. Mas olha a diamante. Essa é a diamante do zumbi. Que, pra mim, é uma das camuflagens mais fodas desse jogo. Eu achei ela muito massa. E essa aqui é a Dark Matter do zumbi. Que lembra muito a do BO3, beleza? Então, essas são as camuflagens. Eu vou trazer muito zumbi. Eu vou pegar essas camuflagens todas do zumbi. Então, fiquem ligados aí que a gente vai ter muito conteúdo agora no canal. Principalmente de multiplayer. Eu vou focar no multiplayer agora, mas quando eu terminar, é... Com certeza que eu vou voltar pro Warzone, saca? Até porque eu acho que até eu terminar, já vai iniciar a nova temporada do Warzone lá. Que já vai ter as paradas novas. E aí eu vou usar essas camuflagens aí no Warzone, beleza? Mas isso é isso aí. Escreve pra mim o que você achou das camuflagens. Se você gostou. E o que você achou de demorar sete horas pra pegar uma gold em uma pistola. É... Vai ser meio complicado isso aí, né? Então é nóis. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é isso aí. Valeu. Falou. E fui.